Ela domou na mamadeira e me ligou, pediu de novo Quero me lançar nesse pílula e tu gostou Ela domou na mamadeira e me ligou, pediu de novo Quero me lançar nesse pílula e tu gostou Sinto que é novinha, na mamadeira do papai, por favor Sinto que é novinha, na mamadeira do papai, por favor Ela domou na mamadeira e me ligou, pediu de novo Quero me lançar nesse pílula e tu gostou Ela domou na mamadeira e me ligou, pediu de novo Sinto que é novinha, sinto que é novinha, sinto que é novinha Na mamadeira do papai, por favor, não se avassou Sinto que é novinha, sinto que é novinha, na mamadeira do papai, por favor A mamadeira já tá pronta e sei que tu tá querendo, ô novinha Bota a boca que o leite tá escorrendo Ela gosta de brincar, mordeiça e chupar E viaja no recheio, leite moça com morango Foge, para de chorar, que chegou, nem a vinha, ó novinha Sinto que é novinha, sinto que é novinha Na mamadeira do papai, por favor, não se avassou Sinto que é novinha, sinto que é novinha, sinto que é novinha Na mamadeira do papai, por favor, não se avassou Ela domou na mamadeira e me ligou, pediu de novo Quero me lançar nesse pílula e tu gostou Ela domou na mamadeira e me ligou, pediu de novo Quero me lançar nesse pílula e tu gostou Ela domou na mamadeira e me ligou, pediu de novo Quero me lançar nesse pílula e tu gostou Ela domou na mamadeira e me ligou, pediu de novo Quero me lançar nesse pílula e tu gostou A mamadeira velha, vem que velha, vem que velha, vem que velha Tu quer novinha, oi se tu quer novinha A mamadeira do papai A mamadeira já tá pronta e sei que tu tá querendo Ô novinha, bota a boca que o leite tá escorrendo Ela gosta de brincar, morder e sair chupando E viaja no recheio, nem de moça comanda Vem, faz, para de chorar, que chegou foi meia-grinha Quem quer fazer com a sua, sua, vim pra mim Oi se tu quer novinha, toma, toma Mas por favor não se apaixona Mas se tu quer novinha, mas se tu quer novinha A mamadeira do papai Ela gamou na mamadeira e me ligou, pediu de novo Quero me lambuzar nesse pírolito gostoso Na mamadeira e me ligou, pediu de novo Quero me lambuzar nesse pírolito gostoso